Fantástico. Jonas Pedroso, que é sócio do nosso clube de membros VIP, boa noite novamente, obrigado pelos jovens. E o Jonas, ele gostaria de saber, por gentileza, se nós conhecemos ou curtimos a banda Nectar. Adoro. Um dos meus discos favoritos desde a minha adolescência é o Remember the Future, do Nectar, tá? E aí o Jonas, inclusive, ele manda um abraço e, em contrapartida, ele solta a hashtag, canta Rodrigo, que evidentemente vai acabar... Não, não, meu Deus. Vale, Rodrigo. Eu só canto, pessoal. Quando alguém menciona uma música que eu conheço e o Barão ou o Regi não estão lembrando, não conhecem, aí eu canto alguma coisa. Fora isso, a gente preserva aqui os ouvidos da galera. Ah, ufa. Incrível isso. Como se o repertório de cantorias do Rodrigo Bartos fosse algo vastíssimo, né? Não, isso é que é o pior. É super restrito, mas é que é tão restrito que tem vezes que o Barão não conhece e você não lembra, por alguma razão. Lembra? A Van Halen. Cantei uma do Van Halen que você não lembrava. Ah, uma balada. É, só podia ser balada mesmo porque o senhor tem aquele gosto muito esquisito, né? Tchau. Tchau. Tchau.